Olá amiguitos, estamos aqui com mais um vídeo e desta vez para cumprir o desafio do Maurício Gabriel com a música Metamorfose Ambulante do Raul Seixas Olha que difícil hein, mas vamos lá a gente está aqui para cumprir, bora para o vídeo? Música Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tem amor Lhe tem amor Lhe tem horror Lhe faço amor Eu sou o ator É chato É chato chegar 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 E compartilhe aí Para os seus amigos Tchau Tchau Toca Raul Tchau